O primeiro fórum permanente de 2019 foi organizado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. O tema Vozes Vegetais, Diversidade, Contradomesticação, Feminismo e História da Floresta trouxe para o Centro de Convenções da Unicamp experiências de resistência. Representantes de comunidades indígenas, quilombolas e de assentamentos se uniram a pesquisadores de vários estados brasileiros. Falar de uma outra relação com a terra, com as plantas e com os animais, do cultivo sem defensivos ou fertilizantes, do respeito à biodiversidade, são os objetivos dos participantes do fórum. Aqui eles usam o verbo vegetar para traduzir um sentimento comum. Então a ideia de brincar de certa forma com a linguagem e falar sobre a possibilidade de vegetar é pensar em outras formas de relação, que é a aposta do fórum, que ecoa, obviamente, um certo cenário intelectual muito mais amplo, é de que é preciso repensar essas relações com os outros entes. E talvez a possibilidade de pensar uma reprodução que não é uma reprodução, digamos, típica do grupo do reino animal, e sim a reprodução vegetativa, por exemplo. A ideia do fórum era juntar pessoas que estivessem trabalhando com essa relação entre humanos e plantas, trazer pessoas não acadêmicas para poderem falar por elas mesmas, então além dos pesquisadores que tradicionalmente costumam participar desse tipo de evento. A agricultura contra o Estado, o diálogo com a terra num ritual de cultivo caiuá. Árvores de cuia e memória foram alguns dos temas discutidos. Eu trabalhei com as árvores de cuia, que elas são um dos objetos mais importantes nas culturas, nas diversas culturas indígenas. Ela é uma planta que acompanha vários rituais, que são importantíssimos para que as pessoas nasçam e cresçam fortes, vigorosos, tanto físico quanto mentalmente. Os espaços onde as árvores de cuia existem hoje, eles são lugares de memória, porque são árvores que são plantios antigos e eles remetem a várias histórias da Amazônia. Então são lugares de memória. Lá na comunidade Guarani Caiuá, o fazer a roça, a produção de alimentos, não se faz de qualquer jeito. Ele produz os alimentos através de canto e esse canto é um diálogo com o Itambur. O Itambur é toda a espécie de planta tradicionais, que é cultivado tradicionalmente e para o consumo próprio. Todas essas plantações passam por um processo de ritualização. O fórum também foi acompanhado pela botânica Lohre Amparer, representante do organismo francês Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento. Ela falou sobre os valores da agrobiodiversidade. A palavra valores tem que ser entendida no sentido mais amplo possível. São os valores das quais as plantas são portadoras, como que elas se intercambiam, são essas trocas de valores entre humanos e plantas, tentar entender quais são os conceitos que regem a circulação das plantas, seu tratamento, qual é a ideia da roça e por aí vai. Não é o valor que eu quero dizer, não é o valor econômico. A Unicamp foi a instituição parceira desde, quando começamos o programa, desde 2006, que foi com a Unicamp que a gente montou os primeiros acordos com as populações, que nessas mudanças de paradigmas que precisamos, eu acho absolutamente fundamental trabalhar com as populações locais, com suas associações, para criar novas formas de saber sobre o mundo que nos circunda. A Lor é uma das pesquisadoras pioneiras no mapeamento da agrobiodiversidade, mantida e produzida por povos indígenas do Rio Negro. Então, ela é quase uma patrônoma de uma série de neófitos, eu inclusa, que trafegam por essa relação entre povos indígenas e agricultura. Então, ela é uma referência nisso, porque ela justamente começou a mapear e começou a dar visibilidade à agricultura indígena, enaltecendo as práticas indígenas pela produção de biodiversidade agrícola. As terras indígenas se transformaram em verdadeiras ilhas de biodiversidade. Então, isso é mostrado, portanto, por pesquisas qualitativas, quanto basta a gente olhar imagens de satélite, por exemplo, da região do Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu é uma ilha de biodiversidade no meio de um mar de soja. Então, basicamente, o que a gente tem hoje no cenário político é um governo que fala em acabar com demarcações de terra indígena e reavaliar as demarcações, a possibilidade de rever demarcações já feitas e diminuir as terras indígenas. Então, a gente está falando de uma política que aponta para a contramão do que esse fórum defende, que é justamente a proliferação de diversidade, o direito dessas populações de existirem e entender que essas populações têm necessidades bastante diferentes das nossas, justamente porque eles têm modos de vida muito diferentes dos nossos. Obrigado. 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 Obrigado.